Essa é nossa Pra ir de alimentar essa paixão Já decidi, tô indo embora Chora porque você me perdeu Chora, o teu amor nunca foi meu Chora, se puder reconhecer esse erro seu Chora porque você não vai mais voltar, não Chora, eu tô cansado de chorar Chora porque fui apaixonado e resolvi mudar Vou viver mais feliz sem você Sei que o amor vai chegar pra mim Vou seguir e aprender a sorrir com outro alguém Adeus, meu bem Não volta atrás, jamais Chora porque você me perdeu Chora, o teu amor nunca foi meu Chora, se puder reconhecer esse erro seu Chora porque você não vai mais voltar, não Chora, eu tô cansado de chorar Chora porque fui apaixonado e resolvi mudar Chora, o teu amor nunca foi meu 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 Consegui conseguir aprender a sorrir com outro alguém Com outro alguém, com outro alguém Adeus, meu bem Não volta atrás, jamais Não volta atrás Quem gostou pode fazer barulho aí gente pô